E aí pessoal, como vocês estão? Olha o pastor Raul aqui mais uma vez com vocês pra mais um Little Drops, onde nós vamos continuar a nossa caminhada em Marcos, Marcos 5. Semana passada nós vimos o verso 31, né, que diz assim Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Vocês viram uma certa, o quê? Uma certa petulância até no que eles disseram, porque olharam pra Cristo com os olhos que todos esperavam, com aquela atitude de que todos esperam, de que todos entendem, de que todos, até mesmo petulante, como se diz, poxa cara, tá vendo esse monte de gente que a gente tá segurando aqui pra não te atropelar e você tá perguntando quem te tocou? Um monte de gente te tocou. Eles não olharam pelos olhos de Jesus, eles não pararam pra pensar, peraí, se o Senhor, se alguém tocou no Senhor é porque tem algo. Enquanto eles resolveram tirar suas próprias conclusões, tiraram as conclusões apressadas, que é uma coisa que nós temos que pensar muito no nosso dia a dia, tirarmos as nossas conclusões apressadas, olharmos com os nossos olhos terrenos, não pararam pra pensar, peraí, se ele falou isso, eu tô andando com Cristo pra baixo e pra cima, eu tô vendo tudo o que tá acontecendo, eu tô vendo o que ele é capaz de fazer, peraí, se ele tá falando que alguém te tocou, alguém, aconteceu alguma coisa especial. Não! Eles preferiram questionar. Tipo assim, ó, não tô aguentando de tanta gente pra te proteger, e você quer perguntar quem te tocou. Eles preferem olhar pra aquela situação. A gente viu isso semana passada, a gente viu vários exemplos na Bíblia de que isso aconteceu. Agora, hoje, nós vamos ver outra atitude, que é a atitude daquela que tem os olhos do Senhor, que é a mulher com fluxo de sangue. O que que ela pensou? Nós já vimos isso aqui nessa série do Little Drops. Ela pensou assim, se eu sequer tocar na veste dele, eu vou ser curada. Ela não precisava nem tocar nele, ela não queria nem chamar, ela não queria nem que ele olhasse pra ela. Qual a atitude dessa mulher, que há anos tava sendo escravizada, há anos tava sendo destruída, há anos tava sofrendo. Qual foi a atitude dela? Marcos 5, 32 a 33, que é o que nós vamos ver hoje, ó. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, conscia, ou seja, consciente, depois de entender o que tinha acontecido nela, veio e se prostrou diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Olha a postura dela. A postura dela não foi daqueles testemunhos que você vê na televisão. Outro dia me mostraram um testemunho que o cara falou, não, agora eu sou empresário, eu tenho um carro que só tem mais um igual o meu no Brasil. Aí passou o carro dele, era um carro normal de linha da Hyundai. Nada de especial. Então, hoje eu sou patrão, hoje não sei o quê, blá 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 blá. Que nem o testemunho que eu vi outro dia, né? Eu tava, eu fiz um trabalho pra um rapaz da Universal, eu tava com ele, eu tava lá ainda. Chego em casa, minha mãe, ainda bem que você chegou, dá uma olhada aqui. Ó o fulano dando testemunho. Não, agora eu tenho uma empresa de montagem industrial, e blá blá blá, blá blá blá, porque essa empresa, hoje eu tenho um profissional de marketing que trabalha pra mim, mostrou o folder da empresa dele. Só que detalhe, era o folder que eu tinha feito, ele não tinha pago nem a gráfica que foi feita no meu nome. Esse tipo de atitude, de testemunho, foi da pessoa que quer se colocar como grandioso, que quer se colocar como grande, que quer se colocar como alguém. Eu sou o cara, o abençoadão. É isso, pessoal? Ou, ela se colocou aos pés dele, e confessou o que tinha acontecido. Ela sabia, ou ela sabia o quanto o Cristo era grande, o quanto o Cristo era poderoso. Ela sabia quem era a ponto de tocar apenas nas vestes, nas vestes, na roupinha. Não quero nem que ele me veja, eu vou por trás. E aí, qual é a atitude correta? A das pessoas que estavam ali com Cristo, os discípulos, falaram, ah, nessa multidão, você tá falando que alguém te tocou? Lógico que tocou. Ou é dessa mulher que veio e se prostrou? Marcos 5, 32. Ele, porém, olhava ao redor pra ver quem fizera isso. Pra quem o tocou. Quem encostou nele. E aí, então, a mulher, atemorizada e tremendo, sabe, vemos hoje as pessoas tratarem Jesus como se fosse teu companheiro de sinuca, como se fosse o amigo do futebol que você passa rasteira nele. Tratam Cristo como se Cristo fosse um serviçal, como se Cristo fosse o teu chapa. Lembram aquele nome absurdo que deram pra Cristo naquele programa de TV daquela moça que vivia com aquelas roupas agarradas? O cara lá de cima. Que cara, mano? Que cara? Hoje a pessoa acha normal ir na igreja de Bermuda se apresentar a Deus, ao Senhor Todo-Poderoso de Bermuda? Isso é temor? Tenta entrar de Bermuda e camiseta numa sala, numa audiência judicial. Entrar de boné pra você ver o que te acontece. Faz esse teste. E hoje acham que Cristo tá ali pra servir. Que Cristo tá ali pra ser o serviçal. Agora vamos aprender com essa mulher. Nós temos que falar de Cristo como digníssimo Senhor. soberano, poderoso. Ele não está no mesmo nível que nós pra que nós venhamos tratá-lo como chapa, como mais um. Jesus está acima. Jesus está acima. E é isso que a gente tem que pensar. O Cristo, Pai Todo-Poderoso, ele tá acima de todas as coisas. E deve ser tratado como tal, amém? Então esse foi o Little Drops de hoje. Vamos ser mais como essa mulher. Nos jogarmos aos pés de Cristo e declarar a grandeza dele. Agradecer o que ele fez por nós. Vamos entender que nós não somos o chapa de Cristo. Cristo não é nosso chapa. Cristo não é mais um. Amém? Então esse foi o Little Drops dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, em nome de Jesus. Não esqueça que aqui na descrição tem o link onde você encontra todas as nossas redes sociais, nosso podcast, que são nossas mensagens em áudio. Tem os três e-books gratuitos do Nascido de Novo pra você baixar, que você recebe no seu e-mail. Ou seja, tem tudo sobre o Nascido de Novo. Nossas indicações da Amazon também. Tá aí embaixo a nossa lista de indicações de publicações do review. Ou seja, tá tudo aí. E olha, deixa a tua opinião. Como você acha que nós devemos nos portar? Responde aí. Como você acha que nós devemos nos portar perante ao Senhor? Perante ao nosso Cristo? Amém? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe demais a vida de vocês. Até a próxima. Em nome de Jesus.